E aí galera, beleza? Voltamos aqui com mais um vídeo de metrô 2033. Galera, já aviso logo que nesse vídeo eu vou espirrar, eu tô resfriadão. Eu tô fazendo esse vídeo depois da live. Vamos correr nessa porra aqui. Se eu der uns espirros, me desculpa. E vambora. Caramba, mano. Nossa. Eita porra. O librarian. Aquele bicho lá. Ah, morreu atropelado, né otário? O quê? Ah, são meus amigos, pô. A gente vai voltar pra Esparta, no caso, né? A cidade. Beleza. O Khan, o Khan, aquele nosso amigo do começo, nos ajudou, ajudou eles a nos encontrar. Legal, mano. A gente foi salvo bem na hora ali, mano. A gente foi salvo bem na hora ali. E aí. E aí. Aê Nossa, vamos tirar a máscara Caramba, que agonia ficar com essa máscara Pegamos Estamos aqui em Esparta Estamos seguros Vamos lá Ah, posso pegar o que eu quiser Caramba Beleza, posso pegar o que eu quiser então Caramba Vou pegar tudo então Troquei a máscara Qual que é a minha pistola aqui? Não, porra, K-47 não Quero essa daqui Ah, acho que eu tô full, eu não preciso pegar Vamos pegar essa daqui Pronto Melhor do que pegar Uma escopeta comum A gente pega essa daqui Beleza, vambora E aí, maluco O cara tá cortando madeira É pra cá, não É pra cá? É pra cá Ó, louco É uma igreja aqui, mano Vou espirrar Oh, shit É o Khan, mano É o Khan Nosso amigo Beleza Beleza É uma base É, mano Melhor do que o Khan Melhor do que o Khan Você se transforma Melhor do que o Khan Melhor do que o Khan Melhor do que o Khan Vambora Vambora, tô pronto Vambora Tá todo mundo pronto Simbora Capítulo 6 Caramba, vambora, mano A gente tá mais perto da morte A cada momento Nesse jogo aqui Vambora T6 spilled Vambora Vambora E creas É uma coisa ruim. Claro. O que você vai morrer? Volo tinha perdido sua família. E não lembra o que aconteceu. O que aconteceu? Artyom! O que aconteceu com Artyom? O que aconteceu com Artyom? Artyom! E diga. E... e projure. Uvidir o Sol. E diga. Nossa! Artyom! E diga. Eu corro ou vou pra cima do bicho? Aconte-se, Artyom. Aconte-se. Projure. Não se esqueça. Mano, eu vou pro lado. Eu vou pro meu aliado. Meus amigos tão me chamando. Artyom! 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 Caramba, eu podia ter escolhido ali. Aconte-se, Artyom. Aconte-se. Slava-bogo. Ele vem para você. Artyom! Erra, escuta-se. Enrique-se, você vai totalizar? Esca-se, cara! Esca-se, deri. Enrique-se, você vai ter nos apurar. Caramba... Eu podia ter ido até a criatura, eu só não sei o que teria acontecido, eu fiquei com medo. Eu sabia, eu sabia que não pode ir para nós tudo tão claro. Vолодa, pegue o instrumento, vamos abrir o ferro. Artyom, estarei aqui e colocá-la. Aqui tudo pode acontecer. Beleza Vou carregar as armas E, mano, tem alguma coisa vindo Nossa, acabou a munição E, mano, tem alguma coisa vindo Meu Deus do céu Ah, que merda, cara Tem que tomar cuidado pra não superar aquecer a metralhadora Vamos lá de novo Ullman, veja aqui Primeiro nós devemos conectar as rupturas E depois, por meu segredo, encerrar o encarajador Entendeu? Aqui tem algo que tem 3A na 2D O que está chegando a nós? O que está chegando? O que está chegando? O que está chegando? Na pule, Milano No, até que se derramando 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 Vem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, a anomalia tá chegando. Anomalia. A anomalia era aquela mesma esfera elétrica que apareceu no começo do jogo, mano. Ela ia matar todo mundo se ela passasse. Tchau, tchau. Agora ele vai cair! Não vai cair! Ela não vai cair! Ela não vai cair! Vamos, galera! Nós devemos sair daqui! Sim! Acabou! Tomemos! Obrigado, meu Deus! Como que é? Você já conseguiu! Acabou! Como que a gente conseguiu, cara? Tanto de bicho que apareceu! Se não fosse o lançar chamas, a gente tava morto, cara! Aê, mano! Acabou! Dungeon! Caramba, que lugar é esse? Ok! 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 Vamos, vamos lá! Vamos! 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 Você deveria ouvir mais um lado? Certo de forma nervosa! Nossa, mano. O que será que vai rolar aqui? O esqueleto aqui, mano. Eita, porra. A perna do bicho, mano. Eita, porra. Música Beleza, vamos abrir aqui Muita porra Que barulho é esse? Tá, tem mais um pra mexer aqui Ok, nossa, cada vez que a gente ativa um Os bichos vão despertando aqui dentro, mano Acho que esse aqui da porta é o último Puta merda hein Falta um Uma impressão minha Esse aqui já foi Esse aqui já foi E falta aqui Falta esse aqui Não, eu não vou ir Tem A, темno e B, страшno Mano, a gente vai ter que ir Meu Deus, os caras pisaram no cocô, mano Meu Deus do céu Vambora Mano Vambora 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 Nossa cara, olha o bicho pulando. Eita porra, essa arma atira com um botão secundário, ela é uma metralhadora, mas que usa cartucho de escopeta, ela é uma metralha 12. Eita porra, ela é uma metralhadora, ela é uma metralhadora, ela é uma metralhadora. Eita porra, ela é uma metralhadora. Eita porra, tem um aqui em cima, mano. Dá pra ouvir o barulho. Nossa, esse é mais forte do que o outro, cara. Esse é mais forte do que o outro. Caramba, ele matou o cara, o bicho. Matou o cara, mano. Vamos ter que pegar a munição do cara, né? Não desperdiçar. Nossa, galera. Galera, eu vou encerrar por aqui, mano. No próximo vídeo a gente se vê aí, beleza? Como é que eu vou pagar a munição do que o outro? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.